Permitam-me cumprimentá-los em nome do nosso sempre governador do Estado de São Paulo, querido e particular amigo João Dória, que me fez esse gentil convite de poder estar com o grupo do LIDE, falando aqui do Brasil, mas para toda Portugal, Europa e o mundo. Dizer que é um prazer muito grande estar ao lado de grandes conferencistas, pessoas e autoridades que admiro muito. Venho aqui como ministra do Planejamento e Orçamento do Governo Federal, do governo do presidente Lula, para falar um pouquinho com os senhores e com as senhoras sobre a real situação do Brasil. Senhoras e senhores, diz a história que Cabral descobriu o Brasil depois de uma grande tormenta e que foi seguida por uma longa calmaria. Se Cabral tivesse que aportar hoje no Brasil, certamente iria se deparar com essa mesma sequência. Ainda bem que também com um final feliz. O Brasil, depois de uma tormenta, retomou o lado certo da história. O Brasil, que eu sempre comparo a um verdadeiro transatlântico de bandeira verde e amarela, passou nos últimos anos por uma tormenta econômica, social, política, institucional, sanitária, com um timoneiro que não tinha uma carta náutica e, portanto, não sabia ou não quis levar o Brasil a um porto seguro. Nós vivemos os últimos quatro anos diante dessas tormentas sem precedentes, especialmente na área sanitária, ainda tendo que conviver com fake news, com discursos de ódio, com destruição ao meio ambiente, com negacionismo de todas as espécies, de toda forma, negando, inclusive, vacina, consequentemente, negando vida. Eu quero dizer aqui, em alto e bom som e de público para Portugal, para a Europa e para o mundo, os discursos vespertinos, diários, do governador João Dória, do estado de São Paulo, instigando a produção de vacinas, moveram vacinas e salvaram milhares de vidas no Brasil. Foi fruto desta pressão, ao lado de demais autoridades públicas, que fez com que o governo federal, imediatamente, com atraso de pelo menos três meses, tomasse uma decisão para a compra de vacinas no Brasil. Então, gostaria de deixar aqui a minha homenagem, meus agradecimentos ao governador João Dória. A verdade é que, diante dessa tormenta sanitária, se agravou e muito a crise econômica, e não foi apenas por conta da Covid-19. Resultado, 125 milhões de brasileiros vivendo hoje com algum tipo de insegurança alimentar, 33 milhões na mais absoluta pobreza. Nós estamos falando de 5 milhões de brasileiros desalentados, desalentados, que nem mais buscam emprego, porque simplesmente não têm esperança de encontrá-lo. Mas, seguida a tormenta, veio a calmaria. O processo eleitoral trouxe de volta ao Brasil um democrata, e antes, vivendo na barbárie, hoje nós vivemos na mais absoluta e plena democracia. Acho que duas imagens podem marcar muito claramente isso que estou dizendo, diante do curto tempo que temos, para ficar muito claro o que vivíamos e o que vivemos hoje. Poucas vezes nós tivemos a grata e alegria, satisfação, de ver as imagens do dia 1º de janeiro deste ano. Multidão nas ruas, proclamando com alegria o direito de viver, o direito à liberdade. Basicamente, a vitória do livro sobre as armas, a vitória da esperança sobre a iniquidade, a vitória da vida e do meio ambiente, sobre toda a sorte de grito, todas as sortes de ordem, o ditado contra o diálogo. Diante disso, infelizmente, uma semana depois, uma segunda imagem. Veio a barbárie do dia 8 de janeiro. Um grupo muito pequeno, de vândalos, de pessoas que flertam com autoritarismo, tentaram um golpe no Brasil. As imagens rodaram o mundo, nós não precisamos falar muito delas, mas a grande realidade é que se invadiu o Congresso Nacional, da mesma forma o poder executivo, o Palácio, no Brasil, e também o Supremo Tribunal Federal. Imagens, obras de arte foram destruídas, inclusive um relógio, que Dom João VI trouxe de Portugal ao Brasil, no Supremo Tribunal Federal, documentos históricos que pertencem ao patrimônio nacional histórico foram depredados. Mas a democracia não é feita apenas de tijolos e cimentos, ao contrário. A democracia é, na essência, feita de alma. E a alma do Brasil é democrática. A alma do povo brasileiro é democrática. Portanto, a mensagem que quero trazer hoje para Portugal e para o mundo é que a democracia venceu. E com mais essa vitória, ela se fortaleceu ainda mais. Por quê? O presidente da República baixou imediatamente um decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e capital do Brasil. O Congresso Nacional aprovou em 24 horas esta mesma intervenção. Governo federal, no outro dia, nossos ministérios estavam de portas abertas e prisões foram imediatamente decretadas e os processos contra os vândalos avançam a cada passo. Quero aqui render as minhas homenagens ao Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, que com o rigor da lei, com o devido processo legal e com base na Constituição, tem sido rigoroso na tramitação do processo e na punição desses que são chamados aqui no Brasil, porque verdadeiramente são golpistas. Ainda no primeiro deste mês, no mês de fevereiro, a Câmara dos Deputados do Senado Federal elegeram dois presidentes democratas. Com isso, nós queremos dizer que aquela aliança que se formou quando eu, derrotada no primeiro turno das eleições, imediatamente hipotequei o meu apoio, o meu voto, a candidatura do presidente Lula, aquela ampla força de frente democrática, de partidos de centro e de centro-direito, ela se fortaleceu ainda mais depois dos episódios do dia 8 de janeiro. Estamos juntos para garantir a continuidade da união de esforço na construção do Brasil que nós queremos. Diante disso, temos uma missão pela frente, no meu caso, no Ministério do Planejamento e Orçamento. A determinação do presidente da República é de que nós possamos acabar com a miséria. Repito, acabar com a miséria, diminuir a pobreza, tirar o Brasil do mapa da fome, para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e renda para a população. O que nos une, como disse, é o nosso amor pelo Brasil. Temos as nossas diferenças, os partidos que se aliaram ao presidente Lula. Eu mesmo pensei duas vezes antes de assumir o Ministério do Planejamento, diante de algumas divergências na visão política, na visão econômica. Mas o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Temos divergências, mas não temos antagonismo. E isso faz toda a diferença. Não vou me delongar em relação aos planos do Ministério do Planejamento e Orçamento. A única coisa que podemos dizer é que planejamento será prioridade nacional. Planejar para estabelecer metas e prioridades para hoje e para o futuro. Precisamos gastar bem o pouco recurso que temos. O cobertor público, ele é curto. Não temos condições de atender todas as demandas, mas administrar também é escolher prioridades. E é isso que faremos sobre a determinação do programa de governo do presidente Lula. Colocar não só o pobre no orçamento, mas a primeira infância, especialmente através da educação. Colocar o jovem, colocar o idoso. Pior do que não gastar, é gastar mal. Por isso, nós temos uma secretaria especializada para avaliar e monitorar políticas públicas. Não só a posteriori, quando o gasto já foi feito, mas também concomitante e a priori, para que possamos, através da responsabilidade fiscal, fazer aquilo que todos nós queremos, que é o social. Eu vou já para o final da minha fala inicial, para ser pontual e atender a um pedido que me foi feito, para ficar no máximo em 15 minutos na minha fala, apenas para poder dizer que nós integramos a política econômica do presidente Lula, junto com o ministro Haddad da Fazenda, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje está à frente do Ministério da Indústria e Comércio, e capitaneado pelo presidente da República, que é hoje muito bem assessorado pela Casa Civil, o ex-governador Rui Costa. Mas entramos com espírito coletivo. Nós temos três grandes missões na área econômica. Aprovar a reforma tributária, que há 30 anos tramita e dormita nas gavetas e nos corredores do Congresso Nacional. Apresentar uma nova âncora, um novo arcabouço fiscal para o Brasil, para controlar os gastos, e diminuir e zerar o déficit fiscal, que hoje está em torno de 2% do PIB brasileiro, dentro desses dois escopos, como linhas principais. E, por fim, apresentar ao Brasil, ainda este ano, o plano plurianual, aquele que irá conduzir os destinos do Brasil através da economia para os próximos quatro anos. O Brasil precisa voltar a crescer, ser competitivo, não faremos isso sozinhos. Precisamos nos reconectar com o mundo. Precisamos de Portugal, precisamos da Europa, como precisamos da América Latina. Estou falando, especialmente, não só do Mercosul, mas também da relação do Mercosul com a comunidade europeia. Arrumar a casa, do ponto de vista fiscal, com emergência, para se fazer o social. E, em retribuição, estamos colocando nos escopos dos projetos que estamos apresentando. Aquilo que o mundo precisa para ter conforto de vir investir no Brasil. Estaremos oferecendo ao mundo, aos nossos parceiros, não só públicos, mas também privados, segurança jurídica, previsibilidade, transparência e agilidade. Tenho certeza que, com isso, temos condições de caminhar por todo o 2023 rumo ao Porto Seguro. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL